Meus amores, aqui mostrar pra vocês a aberturinha de caixa, né, nem de caixa, de sacola, que mandaram na sacola, da pra você e da abelha rainha. Espero muito que vocês gostem, se vocês não viram ainda, tem a abertura de caixa da Mais Amigas e da Quais Tações, vou deixar os links aqui abaixo, tá bom? Então, bora lá ver o que que veio aqui na minha sacolinha. Vamos começar a dar pra você, dar pra você de cliente, veio essa forminha aqui, ó, minha irmã que pediu, uma forminha de gelo. Ela é daquelas molinhas, ó. Veio também de cliente, eu não vou abrir porque tá totalmente fechadinho, mas é aquele organizador telado. Você também veio esse adesivo, que eu quero colocar nessa parede minha aqui, ó. Esse aqui é meu, aí veio uma borboleta grande aqui, com um monte de borboletinha e aqui atrás um monte de borboletinha. Eu quero colocar nessa parede minha aqui atrás do sofá. Olha, ele é bem lindo, bem por último, dá pra você ver essa caixa registradora que eu pedi pras minhas princesas brincar. Aí eu vi que na Hiroshima vai vir alguns alimentos, né? Aí eu vou pedir nessa próxima. Essa é uma caixinha registradora, ó. Ela... Ela... Esse aqui que eu não sei o que é, não sei o que... Eu não sei o que é isso aqui. Ah, isso aqui é o que? Uma balança? Isso aqui? Não sei. Ó, mas ela é assim. Aqui vem a balancinha, ó, pra você pesar os produtos. Aqui vem uma gavetinha, pra você colocar a moeda. Super fofa. Toma, Aninha. Super fofa. Aí quem vê os negócios, você finge que tá passando isso aqui, que eu não sei pra que que é, ó. Aninha vai ver o que que é lá, pra elas brincar. Agora vamos pra abelha rainha. Tem mais de cliente aqui, ó. Acho que tem pouca coisa minha. Veio dois perfumes, que é da minha outra irmã, que é o Florale. Ó, que cachorro linda. Não vou abrir porque é dela, mas... Nossa, que cheiro bom. Hum! E veio esse aqui, que ela pediu pro namorado dela. Nossa, que delícia. Tá exalando o cheiro. Gente, eu amo perfume masculino. Eu amo ficar cheirando. Eu amo usar as odorantes masculinas. Acho tão cheiroso. O que que tem isso? Nossa! Esse feminino aqui também tá maravilhoso. Pra ela também, ela pediu esse alito fresco, gel dental branqueado ou com carvão ativado. Esse aqui é de cliente também, só que é lá do serviço do meu marido. É o Dermopés, ó. Da embalagem azul. Ela tá amando já esses produtos aqui. E dela também veio esse crioterápico, que eu vou até pedir um pra mim, gente. Porque eu fiquei sabendo que esse tré é tão bom, disse que dá resultado. Eu vou pedir na próxima campanha pra mim, ó. Ela pediu o crioterápico, seca barriga e esse aqui, redutor de gordura localizado em celulite, ó. Dizem que isso aqui dá resultado, gente. Tá todo mundo pedindo, ó. Quem usa gosta bastante, então eu vou pedir pra mim. Pra passar na barriga. Veio falta. Tá faltando um pacote surpresa de produtos pra pele, que eu pedi só veio de maquiagem. Eu pedi pra mim isso aqui, que é um lançamento, que é o Hidra Água de Arroz, ó. Ele é assim, ó. Ele é tipo em sério. Só veio pra revendedora. Pra cliente vai vir na próxima, se eu não me engano. Nossa, que delícia. É um sério. Se você quiser resenhar, eu faço pra vocês. Só que eu só tenho esse dessa linha, tá? Eu não pedi o resto. Mas depois eu vou pedindo, ó. Mas esse é o lançamento super cheiroso. E ele é bem grandinho, ele aqui, que vocês veem. Uma embalagem de ponta-gotas. E veio, ó, o lançamento infantil. Gente, era louca que a Abelha Rainha colocasse produtos de cabelo infantil. Porque eu amo produtos de cabelo da Abelha Rainha. E eles nunca colocavam. E dessa vez colocou. E eu pedi pra Melissa. Eu pedi o shampoo e o condicionador. Que lindo. É a embalagem assim, ó. Vou abrir aqui pra nós cheirar. Esse aqui é o shampoo. Ai, meu Deus, que delícia. Cheira chiclete. Chiclete de banana. É de banana? Doce em fãs não fala. Não fala. Mas ele é hipoalérgico. 200ml. Ele é bem grande. Olha aqui. Bem grande. Aí tem o condicionador. Eu vou testar no cabelinho dela. Vocês querem que eu gravo o resenho? Eu gravo pra vocês. Eu testo no cabelinho dela. O cabelinho da Melissa enroladinho, encaixadinho. É o mesmo cheirinho. Esse é o condicionador e o shampoo, ó. Estão bem grandes. E veio dois de pentear. Um é da minha irmã e o outro é meu, tá? Vou abrir o meu aqui. Olha, vem a sereninha de cabelo cacheado. Ó, como é que é? É de 135ml, ó. Mesmo cheirinho gostoso. Olha que fofo, gente. Amei a abelha rainha. Amei a abelha rainha. Escutou meus pedidos de criar uma linha infantil. Um monte de sacolinha. Gente, eu acho tão fofo essas sacolinhas da abelha rainha. Aí quando alguém pede pouca coisa, eu coloco nessa sacolinha aqui da abelha rainha. Que ela é um tamanho proporcional, sabe? Aí pra eu mandar pra minhas clientes, ó. E vem muita sacolinha. Muita sacolinha aqui. Eu só não lembro a quantidade, mas é muito, ó. É 11 reais e você não escolhe, né? Eles que mandam. E veio só o de maquiagem. A gente é pedido um pro rosto. Então veio aqui. Isso aqui, que é um batom. Embalagem amarela. Vermelho e melancia. Olha que lindo. Gente, olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, que cheiroso. É o melancia. Muito lindo. Vou dar de presente também, que já tem muito batom vermelho. Veio esse aqui também, que é um preenchendo de sobrancelha. Eu pedi uma vez, dessa cor ficou muito escuro pra mim. Na verdade, esse aqui tá escuro, né? Gente, eu passei. Tava ali retocando minha sobrancelha. Usando uma paletinha ali, testando. E ficou um pouco escuro. Esse aqui também eu vou passar pra frente. Eu já tive um desse e fica muito preto. Muito preto. Fica super estranho, ó. Mas ele é aquele assim. Eu não vou nem abrir. Ah, esse aqui eu gostei. É o quê? É uma sombra? Não. Batom. Batom Gloss. Sempre divo. Ai, gente. Esse eu vou ficar aqui. Tudo que tem brilho, eu gosto. Será que seca? Ai, que lindo. Olha, ele é bem gordão, assim, ó. Cheiroso. É um gloss seco, ó. Esse é um gloss que tem uma textura de batom, mas não seca. Tá dando vocês verem. Tirei aqui meu batom pra gente passar, pra gente ver. Que gostinho bom. Sabe que lindo que ele é, gente? Hum, que lindo. Amei. É um batom. Esse é um gloss daqueles mais secos, sabe? Que não é preguento, só que não seca. Bem meu estilo. Amei, amei esse pacote de surpresa. Então, foi isso que veio, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Agora, eu vou gravar pra vocês. Da expressão feminina, vai ser o próximo e último vídeo, tá bom? Então, dê muito like nesse vídeo. Se inscreva. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou gravar pra gente passar. E aí, eu vou gravar pra gente passar.